Essa é do papai aqui também No meio da semana eu vou lá pra cidade Nós vindo da fazenda e vou pra faculdade Hoje gasolina vira uva do seu Zé Nós vem bebendo uísque e só para no café O confio do prefeito, o neto do deputado Hoje é importante como eu dei o delegado O sol nasceu mais cedo, o paredão tá desligado Na farra do vargueiro o sol foi selecionado Vaqueiro quando quer beber leite, ele mama na vaca Comigo é só a nata, vaqueiro quando quer leite, ele mama na vaca Comigo é só a nata, vaqueiro quando quer leite, ele mama na vaca Comigo é só a nata, vaqueiro quando quer leite, ele mama na vaca Comigo é só a nata, vai descendo, vai descendo, vai No meio da semana eu vou lá pra cidade Me ausinto da fazenda e vou pra faculdade Hoje de gasolina vira uba do seu Zé Nós vai bebendo índice que só para no café Vou com o fim do prefeito, dentro do deputado Forra é importante, convidei o delegado O seu nasceu mais cedo, para então tá desligado Na farra do vaqueiro só foi selecionado Vaqueiro quando quer bebê leite, ele mama na vaca Comigo é só a nota vaqueiro quando quer leite, ele mama na vaca E comigo é só a nota vaqueiro quando quer leite, ele mama na vaca E comigo é só a nota vaqueiro quando quer leite, ele mama na vaca E aí, e aí Ó amigo é só a nota vaqueiro quando quer leite, ele mama na vaca E aí, vem bebê Lucas viu no rei do repertório Conducendo por uma comitiva do Carvalho, Caneiros O de Marais, galera, de Bernardo, na Almeida Nesse cachorrão, tô chegando em junho, meu patrão Solta o meu, meu filho Ele nunca foi valorizado, nem tão bom de papo Nunca ouvi falar que ele se apaixonou Era meu esteira, meu irmão amado Até meu cavalo, ele quem cuidou Mas quando apareceu a morena decente Foi ficando quente, o crime esquentou Eu não aceitava perdê-la pra ele E tão descontente ele me deixou Quem diria que o esteira fosse conquistar A morena linda, que eu fui me apaixonar Quem diria que o bater Ficasse no chão A morena quis, foi o seu peão Quem diria que o esteira fosse conquistar A morena linda, que eu fui me apaixonar Quem diria que o bater Ficasse no chão A morena aqui foi o seu peão Ele nunca foi valorizado, nem tão bom de papo Nunca ouvi falar que ele se apaixonou Era meu besteira, meu irmão amado Até meu cavalo ele quem cuidou Mas quando apareceu a morena decente Foi ficando quente e o que me esquentou Eu não aceitava perdê-la pra ele Tão descontente ele me deixou Quem diria que o esteira fosse conquistar A morena linda e eu fui me apaixonar Quem diria que o badeiro ficasse no chão A morena aqui foi o seu peão Quem diria que o esteira fosse conquistar A morena linda e eu fui me apaixonar Quem diria que o badeiro ficasse no chão A morena aqui foi o seu peão Que grande é que o badeiro ficasse no chão Que grande é que o badeiro ficasse no chão Que grande é se Meine e eu fui me apaixonar Meu pai não é vaqueiro, ele é da capital Ele não entende como essa vida é legal Correr daquele burro e pra ele perder tempo Me pira quando eu falo no meu novo investimento Que cavalo dá trabalho que eu posso me machucar Mas essa vida que eu amo e aprendi a gostar Quando o sol tão boa e meus olhos chegam a brilhar Parque de diversão, o vaqueiro é pista Quando o sol tão boa e meus olhos chegam a brilhar Parque de diversão, o vaqueiro é pista Sela meu cavalo e eu já tô chegando A vida na cidade tava me acabando Sela meu cavalo, tiro o boi do curral Quando eu aperto a luva, a boiada passa mal Sela meu cavalo e eu já tô chegando A vida na cidade tava me acabando Sela meu cavalo, tiro o boi do curral Quando eu aperto a luva, a boiada passa mal Meu pai não é vaqueiro, ele é da capitão Ele não entende como essa vida é legal Correr daquele burro e pra ele perder tempo Me pira quando eu falo no meu novo investimento Que cavalo dá trabalho e que eu posso me machucar Mas essa vida que eu amo e aprendi a gostar Quando o sol tão boa e meus olhos chegam a brilhar Parque de diversão, o vaqueiro é pista Quando o sol tão boa e meus olhos chegam a brilhar Parque de diversão, o vaqueiro é pista Sela meu cavalo e eu já tô chegando A vida na cidade tava me acabando Sela meu cavalo, tiro o boi do curral Quando eu aperto a luva, a boiada passa mal Sela meu cavalo, tiro o ratão chegando A vida na cidade tava me acabando Sela meu cavalo, tiro o boi do curral Quando eu aperto a luva, a boiada passa mal Lucas Vieira, ouvindo o repertório Solta o gol, meu filho Fala meu pai, Davi Essa foi pra você, todo mundo Lucas Vieira, ouvindo o repertório Solta o gol, meu filho Sorria Vamos acordar que hoje tem montaria O sol raiado já vai clareando o dia E a vaqueirama começou a se arrumar Pegue sua bota Mas o chapéu chicote a esfora Você aprece que hoje tem meia hora E o seu cavalo já tá pronto pra montar Mas o vaqueiro tá quebrado de ressaca do outro dia E acorda animado que hoje tem montaria O vaqueiro tá quebrado de ressaca do outro dia E acorda animado que hoje tem montaria O vaqueiro O vaqueiro, cavalgada, vaquejada montaria Vem primeiro O vaqueiro ele não quer saber Nada o que importa é tá no meu O vaqueiro, cavalgada, vaquejada montaria Vem primeiro O vaqueiro ele não quer saber Nada o que importa é tá no meu Sorria, vamos acordar que hoje tem montaria O sol raiando já vai glariando o dia E a vaqueirama começou a se arrumar Pegue sua bota, mas o chapéu chicote a espora Não se apresse que hoje tem meia hora E o seu cavalo já tá pronto pra montar Mas o vaqueiro tá quebrado de ressaca do outro dia E acorda animado que hoje tem montaria O vaqueiro tá quebrado de ressaca do outro dia E acorda animado que hoje tem montaria O vaqueiro, o cavalo da vaqueira montaria Vem primeiro O vaqueiro, ele não quer saber de nada O que importa é dar no meio O vaqueiro, o cavalo da vaqueira montaria Vem primeiro O vaqueiro, ele não quer saber de nada O que importa é dar no meio Vai meu rei Lucas Viana, meu repertório Sucesso, Lucas Viana, Marinho, seu vaqueira Lucas Viana, o rei do repertório Solta o bolo, meu filho E hoje vai ter vaquejado e a mulher já disse que se eu for Tá tudo acabado Fica apertando a mente para eu vender meu cavalo Vender meu parentão e ter vida de casado Hoje vai ter vaquejado e a mulher já disse que se eu for Tá tudo acabado Fica apertando a mente para eu vender meu cavalo Vender meu parentão e ter vida de casado E ela tá Tá, tá, tá doida Agora eu vou, vou, vou A semana toda ela tá Tá, tá, tá doida Essa é minha paixão E nunca vai ser outra ela tá Tá, tá, tá doida Agora eu vou, vou, vou A semana toda ela tá Tá, tá, tá doida Essa é minha paixão E hoje vai ter vaquejado e a mulher já disse que se eu for Tá tudo acabado Fica apertando a mente para eu vender meu cavalo Vender meu parentão e ter vida de casado Hoje vai ter vaquejado e a mulher já disse que se eu for Tá tudo acabado Fica apertando a mente para eu vender meu cavalo Vender meu parentão e ter vida de casado E ela tá Tá, tá, tá doida Agora eu vou, vou, vou A semana toda ela tá Tá, tá, tá doida Essa é minha paixão E nunca vai ser outra ela tá Tá, tá, tá doida Agora eu vou, vou, vou A semana toda ela tá Tá, tá, tá doida Essa é minha paixão Lucas Viana Orreiro Repertor O nome da melhor cachaça do Brasil Cachaça Asa Branca A número um do rei Solta o bolo Solta o bolo